Boa tarde a todos, é um prazer estar mais uma vez, mais uma sexta-feira com vocês. Hoje temos uma apresentação especial da DocSystem, que vai falar sobre a forma mais fácil e acessível para tornar o seu negócio 100% digital. Com a apresentação da vice-presidente da empresa, Alessivânia Martins. Mas antes da nossa apresentação, eu queria dar um recadinho, destacar que o Agora Information Show vai continuar toda semana na web, com uma nova plataforma, um novo objetivo de reunir o maior número de pessoas e empresas possíveis, junto conosco, em busca rumo à transformação digital das empresas. A grande novidade é que o nosso encontro é agora, semanal. Eu queria também fazer um convite para vocês. No dia 1º de dezembro, a gente vai estar realizando presencialmente um ECM Meeting Jurídico, que vai se realizar no Hotel Golden Tulip, em São Paulo, na Alameda Santos, 85, bem pertinho aqui da Avenida Paulista. Se você tem interesse de participar desse evento, veja a grade de conteúdo no site www.ecmmeeting.com.br barra 2016, jurídico. Ou, se você preferir, pode ligar aqui para a gente e obtenha mais informações, tá? No telefone da gente, vocês já sabem, 011-3392-4111. E agora nós vamos chamar a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Vânia, é um prazer ter ela conosco hoje. Boa tarde, muito obrigada, Suzana, pela oportunidade. Hoje eu quero aproveitar esses 45 minutos aproximados que nós temos, não é isso? Para falar com você que está aí, nos ouvindo, né? A respeito de como tornar a sua empresa 100% digital. Você sabe que, hoje em dia, há uma grande busca aí no mercado, né? Por soluções que venham facilitar a gestão das empresas. E a Doc System, há mais de 10 anos aí no mercado, a gente vem trabalhando fortemente para contribuir com essas empresas, independente do porte ou do segmento que a empresa tenha, né? Ou que a empresa atue. Nós queríamos fazer parte da história da empresa. E uma forma de fazer isso acontecer é desenvolvendo sistemas, né? Que sejam realmente diferenciados e que venham agregar valor e trazer muitos benefícios para essas empresas, né? E, acima de tudo, que essas empresas tenham condição de pagar por esses sistemas. Pensando nisso, né? E com toda essa experiência aí que nós temos de mais de 10 anos implantando solução para gestão, nós desenvolvemos a ferramenta Cloud Doc, né? Na verdade, não é uma ferramenta, uma plataforma, tá? Uma plataforma que contém seis ferramentas dentro dela, cujo objetivo é trazer o máximo possível de funcionalidades para que a empresa possa efetivamente melhorar a sua gestão. ter um alto controle, poder também ter mais visibilidade sobre os seus processos, né? E o fundamental de tudo isso é que a ideia dessa plataforma foi trazer em um único login, em uma única senha, o máximo de recurso para esse usuário. E de uma forma bastante simplificada e intuitiva de trabalhar, tá? Então, eu vou passar para vocês alguns slides bem rapidinho, que o nosso objetivo maior hoje é apresentar realmente como a ferramenta pode auxiliar a sua empresa a ser 100% digital, né? E depois eu vou explicar um pouquinho mais a respeito de todos os pontos da ferramenta, tá? E a gente não vai se ater muito à parte teórica, tá? A gente gosta muito de trabalhar com a prática, ok? Bom, então eu vou passar rapidinho alguns slides só para fazer uma introdução a respeito da ferramenta, tá? Então, deixa eu aumentar aqui na tela. Então, nós vamos falar sobre o ProDoc, tá? É a maior e mais completa plataforma de gestão de conteúdo, processos e colaboração do mercado. Eu já fiz aí uma pequena e rápida introdução a respeito do produto, mas o que é que contém na plataforma, tá? O sistema tem uma ferramenta de ECM, ferramenta de BPM, BI, CRM, ERP e PMS, que é um sistema de projetos, para gestão de projetos, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês a solução de ECM, BPM e BI, tá? Que é a nossa especialidade, né? Especialidade do CIS. Os demais produtos, a DocSystem incluiu dentro da plataforma, justamente com o objetivo de... Acredito que eu não compartilhei a minha tela ainda com vocês, né? Só um minutinho. Sabe como que é, né? Marinheiro de primeira viagem. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto, agora estão vendo a minha tela, né? Bom, então aqui estão as seis ferramentas, tá? Sendo que hoje nós vamos mostrar o ECM, o BPM e o BI. O que são essas ferramentas? São ferramentas voltadas para a gestão documental, né? Para a gestão de processos, que é, eu acho que é o grande diferencial do sistema. E a parte de BI, para você ter a visibilidade, para você gerar suas estatísticas, os seus relatórios, né? Em tempo real, a respeito do que está acontecendo na sua empresa. De como os processos estão sendo efetivamente processados, né? Da produtividade de cada colaborador. E dentro do sistema, você tem a gestão de conteúdo completa, né? Numa única ferramenta, ok? Então, vamos lá. Existem dez motivos para que você venha começar a usar o CloudDoc. Primeiro, que você esteja inserido no mundo digital, né? Isso é hoje um requisito para toda empresa que quer se manter no mercado, tá? Você tem que buscar a tecnologia e se apoiar nessas tecnologias cada vez mais forte para que você tire, né? De cima das pessoas, a carga de trabalho ou a gestão, o controle, efetivamente, daquelas tarefas do seu dia a dia, tá? O segundo motivo, porque o CloudDoc é um produto inovador. Não existe no mercado nenhum produto com essa arquitetura, onde você tem as principais ferramentas de gestão num único login, numa única senha, e com esse conceito, né? Onde todas as empresas podem adquirir o produto. Nós criamos uma política comercial bastante diferenciada e agressiva justamente para tornar a nossa tecnologia popular. Isso não quer dizer que as empresas grandes não podem ter o produto. É pelo contrário. Todo mundo pode ter a nossa tecnologia para que a sua empresa realmente venha a ser mais produtiva, venha a ser mais ágil, mais eficiente, tá? Falando em eficiente, é o terceiro motivo. Você precisa cada vez mais trabalhar com mais eficiência. Nós precisamos trabalhar com mais velocidade, né? O quarto motivo é pela segurança. Então, o CloudDoc, ele é um produto que foi desenvolvido 100% nuvem, tá? Então, nós utilizamos a infraestrutura da Amazon, né? Que é o maior data center, né? Que fornece infraestrutura de nuvem no mundo. E eles são extremamente inovadores nesse quesito. Então, nós desenvolvemos o produto considerando o uso dessa infraestrutura. É uma infraestrutura muito segura, tá? Inclusive, o produto, na hora que você vai acessar, ele utiliza o certificado digital, né? Para a questão de tráfego das informações, de tráfego do conteúdo, tá? Completo, porque isso é extremamente importante hoje, você ter o máximo de recursos na mesma aplicação. Porque elimina aquela situação de você ficar tendo vários fornecedores, vários sistemas para gerenciar, né? Então, nós queríamos tirar essa carga de trabalho, de gerenciar sistema, de cuidar de infraestrutura da empresa. Para que a empresa possa focar no seu objetivo principal, né? Que é o seu negócio, tá? É o sistema mobile. Depois eu vou mostrar aqui algumas telinhas também para você visualizar. Então, onde você estiver, você está interagindo com a sua equipe, né? Hoje em dia, todo mundo tem lá o seu celular, o seu smartphone, seja Android, seja iOS, né? Mas tem ali a ferramenta e onde você estiver, você vai estar interagindo. Você pode estar respondendo, você pode estar aprovando um processo, autorizando um pagamento, verificando se os processos estão realmente acontecendo no prazo, como que era, como deveria ser, né? Então, você tem muita mobilidade, tá? É um sistema flexível, por quê? Porque você contrata a ferramenta com aquilo que você precisa inicialmente. A gente entende que a sua empresa vai precisar da plataforma como um todo, mas você não precisa começar com tudo, tá? Geralmente, hoje existe uma demanda gigantesca para a gestão de processos, né? Que é automatizar processos, o que traz um ganho muito grande para as empresas. Então, começa com o SM, com o BPM, faz a coisa acontecer e depois vai conhecendo e também utilizando as demais ferramentas, tá? É fácil, nós criamos um sistema para que o usuário trabalhe de uma forma agradável, né? Que seja simples, porém, eficiente e que entregue as funcionalidades que você precisa no dia a dia, tá? Acessível, então, o custo do produto, ele realmente é um custo diferenciado, é um custo que qualquer empresa pode pagar e você paga, né, dentro daquilo que você consome. Desculpa, aquilo que você consome, tá? E a gente considera que o décimo motivo é porque ele é essencial para a sua empresa, tá? Hoje não tem mais como uma empresa, não importa o tamanho que ela seja, funcionar sem uma tecnologia, né, sem sistema, tá? Quando você, você pode até começar sem um sistema, mas a sua empresa, ela começa a crescer e aí você começa a ver as dificuldades, os gargalos, você começa a ter problema de gestão, né? Aí você tem que fazer tudo ou tem dificuldade de passar para as pessoas as tarefas porque você já está sobrecarregado. Então, nada melhor que você já começar certo. Mas tudo bem, se você não começou certo, né, não tem problema, essa é uma oportunidade para você mudar a forma que a sua empresa trabalha e com isso você efetivamente se estabelecer no mercado ou se manter, né, porque as dificuldades estão aí para a porta de todo mundo, né? E quanto mais nós usarmos a tecnologia, os sistemas, a inteligência para fazer com que o nosso negócio funcione bem e funcione com controle, né, com agilidade, mais chances nós vamos ter de crescer, né, de fazer a nossa empresa evoluir e de permanecer no mercado e atingir os nossos objetivos. Ok? Bom, eu vou passar rapidamente, tá, mais alguns slides aqui e depois a gente já vai entrar na aplicação, tá? O CloudDoc é seguro, como eu já falei, então aqui fala um pouquinho a respeito da nossa infraestrutura da nuvem, tá? Então, todas as suas informações estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, com toda a rastreadibilidade, né, com a capacidade de recuperação de arquivos, com toda a parte de backup sendo feito pela DocSystem, o acesso é todo criptografado para transferência dos dados, né, E, enfim, a gente utiliza os principais recursos que o provedor Amazon fornece, que tem N certificações aqui que vocês podem visualizar e todos voltados para a questão de performance, segurança e tudo mais que é necessário para você ter um sistema seguro realmente numa infraestrutura de nuvem, tá? Bom, a tecnologia 100% web, então isso aqui é algo interessante que a gente, nesses 10 anos, mais de 10 anos de mercado, a gente tem percebido uma mudança muito rápida, né, da exigência do consumidor, então cada vez mais o consumidor, ele busca a ferramenta 100% web, mobile e responsiva. Por quê? Ele quer que a ferramenta se adapte à sua nova forma de trabalhar. Então, os sistemas precisam ser modernizados a cada dia. E o Cloud Doc, ele já nasceu com esse formato, tá? De ser uma ferramenta 100% web, então você não precisa instalar nada, absolutamente nada, tá? A não ser que você vá fazer uma assinatura digital, por exemplo, você tem que ter uma aplicação que assina, que aí é uma aplicação à parte, né, que é só para assinatura. O Cloud Doc vai controlar todo o fluxo de assinatura, mas quem efetivamente reconhece o certificado digital e efetiva a assinatura é a aplicação específica para isso. Então, nesse caso, você instala alguma coisa, mas não é necessariamente uma ferramenta dentro do Cloud Doc. E o aplicativo, né, também que você pode utilizar no seu celular, que você vai fazer uma instalação uma vez só, tá? Então, o sistema, como eu falei, a gente vai focar bastante na parte de SM, BPM e BI, aqui a gente mostra um pouquinho a respeito da captura. Então, você pode capturar documentos e conteúdo de diversas maneiras, né? Pode usar o scanner multifuncional, os arquivos da sua rede, os seus e-mails, né? E até mesmo o seu celular, tá? Então, o sistema já tem um recurso que tem uma inteligência de reconhecimento do documento em si, como você pode ver nessa foto. Então, ele já extrai o documento, reconhece a posição daquele documento e extrai apenas o documento, né? Ele não tira uma foto contendo todo aquele espaço vazio que vai acumular ali, te trazer uma imagem grande, uma imagem não tratada, tá? Então, na parte de captura também, é bastante inteligente, porque você pode fazer essa captura 100% web. Então, no browser, tá? Inclusive, você estando usando a ferramenta de SM, que é para gestão documental, ou você estando usando a ferramenta de BPM. Então, o nosso sistema, ele é o único sistema no mercado que permite você fazer digitalização direto de um processo, tá? Pela web. Ou seja, se você estiver com o seu celular, você captura e já captura isso para um processo, já sobe num fluxo de trabalho, tá? Se você estiver usando o browser na sua estação de trabalho, da mesma maneira. Você tem um scanner multifuncional do lado, você já digitaliza para o processo e dá andamento, tá? Você não precisaria digitalizar fora, depois fazer um upload, e aí seguir o processo, tá? A ideia é justamente trazer essa facilidade de trabalho, tá? O sistema também, a parte de contratação é fácil, nós criamos uma política comercial muito simples para você trabalhar, tá? Não queremos complicar a sua vida, queremos que você use o nosso sistema, porque o nosso sistema te ajuda, te traz benefícios, porque você gosta de trabalhar, né? Então, por isso, você não precisa fazer você nem o investimento em compra de sistema ou em equipamentos, porque você vai usar a infraestrutura da Doc System, que é a nuvem, né? Não precisa instalar nada na sua máquina, não tem taxa de implantação obrigatória, porque o sistema, ele é muito fácil de você utilizar, tá? Apesar dele ser um sistema robusto, um sistema que atende uma demanda gigantesca das empresas, mas nós desenvolvemos ele para ser fácil, para a empresa ter o controle, para que você não precise ter um profissional tão qualificado, para que você consiga implantar os seus processos, ou gerenciar o seu conteúdo, tá? Não tem essa taxa de implantação, você, no máximo, vai fazer um treinamento rápido de algumas horas, e você mesmo já vai conseguir fazer toda a gestão do sistema e o mapeamento e desenvolvimento dos seus processos, tá? Depois, quando eu estiver mostrando o sistema, vocês vão ver como é muito fácil, tá? Não tem penalidade por rescisão, então você fica, usa a ferramenta até enquanto você estiver satisfeito, espero que seja por muito tempo, né? Mas você não fica amarrado a gente, tá? Você contrata, começa a usar de imediato, então essas três ferramentas que a gente vai apresentar aqui hoje já estão disponíveis para você começar a utilizar, tá? O aplicativo também, você não tem custo nenhum, no geral, os nossos concorrentes no mercado, para você utilizar uma ferramenta no aplicativo móvel, você tem que pagar um adicional por isso, o nosso não tem nenhum custo, tá? A gestão do consumo que você tem na nuvem simplificada, então você paga por usuário, tá? E pelo pacote de ferramenta que você vai utilizar, né? E o storage também, já tem ali uma quantidade dentro do pacote, mas você também acompanha a evolução do seu consumo. Então, se você começou, sei lá, com 50 gigas e amanhã você consumiu 51 gigas, então você vai visualizando isso dentro da sua área de administração e você vai visualizando tanto o consumo quanto em valores, tá? O quanto que isso representa, né? E você controla quanto vai gastar, porque você tem essa visibilidade, ok? Bom, então, tem bastante coisa ainda aqui para falar, mas eu não vou me ater muito a isso por conta do nosso tempo, tá? Eu sei que o prazo é controlado aqui, né, Suzana? Então, eu vou agora sair desse slide e vamos entrar na ferramenta para eu mostrar algumas funcionalidades para vocês, tá bom? Bom, essa aqui, tá? A interface inicial do sistema. Então, o sistema, ele vai personalizado para cada empresa, né? Então, toda essa parte do fundo aqui, você escolhe a imagem que você quer utilizar, tá? Eu, particularmente, gosto muito dessa por causa do cafezinho, né? Então, já posso até sentir o aroma. Aqui também, você coloca a logo da sua empresa, as cores, tá? Então, é tudo personalizado, como nesse exemplo aqui, tá? Isso aqui está personalizado para a minha empresa, então, o fundo foi ela que escolheu, a logomarca da empresa e a cor também, apesar de ser a mesma, mas também você consegue personalizar, tanto na entrada, quanto na parte interior do sistema. Bom, se você observar aqui, eu estou entrando via Browse, tá? E estou utilizando o HTTPS, né? Para poder me autenticar ou transferir os dados via certificado digital, tá? Eu vou conectar com o meu login. Pronto, eu já estou dentro do sistema. Essa visão inicial, tá? É um painel de tarefas do usuário. Ou seja, onde ele visualiza rapidamente, né? E logo na sua entrada no sistema, todas as tarefas que ele tem para fazer, tá? Aqui a gente está visualizando apenas as tarefas com bolinhas vermelhas, tá? Porque esse meu usuário aqui, ele está muito atrasado nas atividades dele, então, tem muita coisa aí por fazer, tá? Mas o sistema, ele procura se comunicar com o usuário de uma forma, ao máximo, intuitiva. Ou seja, quando a tarefa dele está com a bolinha vermelha, significa que essa tarefa está atrasada. Se tiver com uma bolinha amarela, é uma tarefa que está crítica, ou seja, próximo de ficar atrasado. E se a bolinha estiver verde, é porque está no prazo, tá? Então, o sistema permite que você possa mapear os processos e para cada etapa desse processo, que você coloque o prazo que o usuário tem para cumprir essa tarefa. E se ele não cumprir no prazo, o sistema vai notificar, vai tomar as ações que você também definir no processo, tá? Então, aqui a gente só tem tarefas atrasadas e tarefas que não estão com o SLA ativados, tá? Aqui no lado direito, você tem a visão dos processos de negócio ou das atividades que esse usuário pode iniciar, tá? Na verdade, dos processos que ele pode iniciar, né? Aqui a gente visualiza todas as tarefas que estão ativas, em rascunho, tá? As tarefas que ele já finalizou e tarefas que não foram ainda atribuídas diretamente a esse usuário, que estão numa fila, mas que ele pode reivindicar para a sua área de trabalho e essa tarefa sai da fila dos demais usuários, tá? Bom, aqui eu também posso ter essa mesma visão de uma forma mais direta, tá? Ou seja, somente as tarefas. Eu não tenho as outras opções, tá? Eu também tenho a área de construção dos processos, para que a pessoa possa construir um processo, ele efetivamente, ele precisa ter autorização para isso. Então, o sistema tem todas as regras de segurança, né? Para que você possa atribuir as permissões de acordo com cada usuário, tá? Então, aqui a gente tem a nossa caixinha, onde eu faço o desenho dos meus fluxos de trabalho. Esse aqui é um exemplo de uma solicitação de contratação de pessoal, tá? Então, aqui eu tenho as áreas, a área solicitante, o departamento de RH e a diretoria responsável. Então, essa aqui é uma parte apenas desse processo. Então, eu coloquei aqui a tarefa inicial, né? Que é requisitar um novo colaborador. Isso pode ser feito por qualquer área da empresa que seja autorizada a fazer. A segunda tarefa, o RH vai fazer uma validação, né? Se essa vaga já está dentro do quadro de vagas aprovadas, tá? Se tiver, e se essa vaga for uma vaga para apenas substituir outra pessoa, então ele vai tomar a decisão sozinha, vai publicar a vaga e seguir o processo. Se não, ele vai depender de uma autorização da diretoria, tá? Então, é a segunda caixinha. Então, o desenho do processo é feito de uma forma muito simples, tá? Então, você arrasta as caixinhas, aqui estão todos os recursos que você tem para usar, e você pega a função que você quer, arrasta, tá? E dá nome a essa função. Então, autorizar pagamento, por exemplo, né? E aí você vai seguindo e vai construindo o processo da melhor forma possível. Então, ele já abre uma segunda caixa, tá? Ou outros tipos de atividades que você necessite. Notificações, por exemplo, por e-mail, controle de pausas de tarefa. Então, tem N recursos, integração, você pode fazer o desenho dessas grades aqui também, para você visualizar melhor o seu processo, e separar as áreas. Ou você pode fazer um processo também sem isso, tá? Então, uma vez desenhado esse fluxo, você vai colocar todas as regras dentro do processo para que ele possa efetivamente começar a funcionar, tá? Então, não precisa programar nada, não precisa ser um desenvolvedor. Apenas você precisa conhecer essas funções, tá? Então, você vem aqui, ó, com o botão direito, ele vai te abrir uma série de caixinhas, onde você vai criar as atribuições, definir quem vai fazer a tarefa, colocar os passos, adicionar os formulários, definir, por exemplo, o SLA, tá? Então, aqui dentro você... Isso aqui vai ter SLA, os prazos, as notificações. Então, uma vez que você definiu todas essas regras, tá? O sistema já começa a funcionar automaticamente. Então, não requer nenhum trabalho adicional, ou nenhum conhecimento avançado para você construir os seus processos, tá? Bom, aqui dentro dos processos, você pode atribuir documentos, você pode atribuir formulários. Então, aqui a gente visualiza os formulários que foram criados, que você pode editar, incluir mais dados, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Esse aqui, ficha de cliente. Então, aqui, ó, é um exemplo de um formulário que já está construído. É um exemplo bem simples. Deixa eu pegar um maior aqui. Esse aqui, recrutamento e seleção. Então, aqui está, ó. Esse é um formulário que está atribuído naquele processo. Então, quando a gente for iniciar o processo em si, vocês vão entender melhor essa ferramenta, tá? Mas isso aqui é muito legal, porque você mesmo consegue desenhar os seus processos, os seus formulários, desculpa, de uma forma muito simples, porque o sistema já te dá todos os recursos para você fazer isso, tá? Se a gente vier aqui, ó, nesse mais, eu vou iniciar o desenho de um novo formulário. Então, vou colocar aqui, ó, o nome do formulário, teste, alguma identificação para ele, e aqui tem todos os recursos para eu desenhar o formulário, tá? Então, lá, eu quero uma caixinha com algumas opções para o usuário selecionar, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui, tipo de... Já que a gente está falando de contratação, vamos colocar aqui, tipo de contratação, né? Eu defino o tamanho que eu quero do campo, eu quero, ó, com 50% da minha área. E as opções, então, quais são os tipos de contratação que eu posso ter? Ah, eu quero contratar uma pessoa CLT, eu quero contratar um terceirizado, terceirizado, ou eu quero contratar um estagiário. Ok. Então, aqui estão as três opções, tá? E assim você vai montando o seu formulário. Eu quero, por exemplo, colocar uma caixinha de texto. Então, eu venho aqui, coloco um nome qualquer, tá? Organizo, se eu quiser que ele se encaixe ali naquela diferença, então, eu organizo aqui, e assim por diante, tá? Então, é muito fácil você montar os seus formulários. Isso aqui, na hora que você vai rodar o processo, em cada etapa do processo, vão aparecer os formulários de acordo com a atividade que precisa ser feita, e da mesma forma também a documentação, tá? Bom, então, aqui eu também tenho uma área de supervisão. O que é essa área de supervisão? Ela dá às pessoas responsáveis pelos processos, né, que a gente chama de gestores, a visibilidade do mandamento do processo e a capacidade de ele tomar algumas ações e gerar alguns relatórios, tá? Então, por exemplo, aqui eu, esse usuário, ele é supervisor de dois processos, tá? Então, ele é supervisor do processo de autorização e de seleção de candidato. Então, são dois processos diferentes, e aqui do lado eu vejo todas as etapas. Então, aqui, ó, eu tenho uma etapa que é avaliar a necessidade de aumento de quadro, tá? Essa etapa está com esse usuário da diretoria, e ela já está atrasada, tá? Então, se eu quisesse reatribuir essa tarefa para outra pessoa, ou se eu quisesse visualizar isso no meu gráfico, para eu saber exatamente onde que está, o sistema mostra também de uma forma visual, tá? Então, as bolinhas verdes, que já são verdes, são as que já passaram, e a amarela é aquela onde está parada atualmente, tá? Então, imagina que o diretor não está, ou eu preciso reatribuir isso. Então, eu venho aqui, posso reatribuir a outro usuário, eu posso pausar essa tarefa, tá? Para que ela possa recomeçar só na data definida. Então, se eu escolher pausar, ele vai mostrar aqui para que data que eu quero, e que horário que eu quero que essa tarefa volte novamente para a caixa de atividades da diretoria. Ok? Então, são algumas ações que o supervisor do processo pode fazer. E você pode atribuir vários supervisores a um processo, tá? Depende, lógico, da necessidade da empresa. Aqui você também pode gerar alguns relatórios, né? Que podem ser personalizados. Então, aqui eu tenho um relatório de busca customizada. Então, ele só vai mostrar aquilo que eu tiver autorização de ver. Se o usuário não tem, depois quando eu entrar com outra, a gente mostra essa parte aqui da emissão do relatório para você. Bom, num resumo, aqui a gente está dentro da ferramenta de processos. Agora eu vou entrar na ferramenta que faz toda a parte de gestão documental, que é o ECM, tá? Essas duas ferramentas se comunicam, porque está na mesma plataforma. Então, tudo que você tem no ECM, ele pode ser gerenciado também pelo BPM e vice-versa, tá? Então, aqui eu tenho a minha área de documentação. Então, aqui eu criei as pastas, né? Essas pastas também são criadas de forma super simples. Um botãozinho aqui, você adiciona, remove, gerencia permissão e assim por diante, tá? Então, vamos dizer que eu quero guardar aqui um currículo, né? Ou qualquer outro documento que eu tenha. Então, eu venho aqui, anexo o documento, dou um título para ele, eu posso utilizar o nome do documento. Então, eu vou colocar um nome qualquer, tá? E aqui eu tenho as fichas que eu já criei anteriormente, para poder classificar esse documento. O documento, ele também pode ser indexado por OCR, tá? De uma forma automatizada. Para você fazer uma busca por qualquer palavra do documento. Então, aqui eu posso identificar para que vaga é esse currículo, o nome da pessoa, tá? A data de atualização do currículo. Esses campos foram os campos que eu customizei, mas isso daqui é de acordo com cada utilização, né? Então, eu vou salvar esse documento e o sistema vai perguntar, ó, você quer digitalizar o documento agora ou você quer adicionar um arquivo? Então, ah, eu quero adicionar um arquivo. Tá? Então, aqui ele me mostra a opção, eu posso arrastar para cá, ou eu posso selecionar um documento qualquer da minha área de trabalho, tá? Então, eu vou dizer que eu quero guardar esse documento aqui. Então, ele já me mostrou aqui o documento e assim eu posso ir selecionando outros arquivos, tá? Inclusive, arquivos do Word, arquivos do Word, Office, enfim, PDF, vídeo, áudio, tá? E o sistema, ele tem visualizador próprio para isso. Ok, eu terminei, agora eu quero visualizar o documento. Então, eu posso abrir por aqui direto e já visualizar o conteúdo que eu acabei de inserir, tá? Aqui também a gente tem alguns recursos que é de acordo com a permissão da pessoa. Ah, mas se a pessoa agora quer digitalizar um documento, eu não tenho aqui um scanner, tá? Para poder fazer a digitalização, mas eu estou abrindo aqui a tela de digitalização para você ver. Então, por aqui ele já identifica e eu já posso fazer a digitalização do documento que vai incrementar o arquivo que já está sendo utilizado, que é esse aqui que a gente acabou de criar agora, tá? Documento teste. Então, num documento eu posso ter arquivos com formatos distintos e vários arquivos diferentes. Aqui eu tenho uma visão geral sobre o documento, tá? Então, ele me mostra aqui a classificação do documento, aliás, a indexação, ele me mostra também as miniaturas, por aqui eu posso entrar, posso baixar, posso apagar se tiver permissão, me mostra informações gerais, histórico de auditoria do documento, tá? Então, é bastante completo aqui para você ter tudo o que efetivamente ocorreu com esse arquivo, tá? Além disso, você também tem outros recursos que você pode utilizar. A busca por OCR, você pode copiar um documento, mover, comparar um documento, anexar um documento a um processo em andamento, ou criar um caso novo a partir desse documento, ou excluir, tá? A gente também pode fazer toda a parte de gestão dos templates, que são aquelas fichas de indexação, tá? Podemos fazer buscas avançadas utilizando os templates também. Então, vamos dizer que eu quero buscar aqui, no meu banco de talentos, alguém que tenha um perfil para a função de analista, tá? Então, vamos ver se a gente tem alguém aqui com o perfil para a função de analista. Então, o Sema está buscando, ele me trouxe aqui, três possíveis colaboradores aí que têm a função de, o perfil de analista, ok? Por aqui eu vejo os indexadores, aqui vale o que ele está vinculado, e eu também posso abrir direto o documento por aqui. Uma outra coisa legal também, é que a gente pode fazer toda a parte de gestão de arquivo físico. Então, o ECM, ele faz a gestão completa do conteúdo, tá? Do conteúdo digital, do conteúdo físico, e também do descarte dessa informação, seja física ou seja informação digital, tá? Aqui nesse exemplo, nós criamos algumas estantes, tá? Então, cada caixinha dessa é uma estante, dentro da estante nós criamos a prateleira, e dentro da prateleira nós criamos o volume. O volume, ele pode ser uma pasta ou ele pode ser uma caixa. Então, no momento que você guardar um documento dentro do sistema, você já pode vincular ele ao arquivo físico e também à temporalidade, que é o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, aqui dentro nós temos outras estantes, né? Com outros volumes. Se eu quiser adicionar um novo volume, então eu venho aqui, ó, ele me mostra, eu quero adicionar volume, que volume é uma caixa, uma pasta, você identifica, e assim você vai criando, construindo o seu arquivo físico aqui, para depois vincular a documentação digital. Pode ser só o registro, ou pode ser um documento digitalizado, efetivamente, ou armazenado de alguma forma, tá? Bom, aqui, além disso, você também consegue vincular e visualizar os documentos que estão dentro de cada volume. Então, por exemplo, dentro dessa caixa, eu venho aqui, ó, eu posso gerar uma etiqueta para a caixa, ou listar os documentos que estão relacionados dentro dessa caixa. Então, ele me mostrou aqui, ó, que eu tenho um arquivo dentro dessa caixa. E por aqui, eu também posso ir direto e abrir o conteúdo lá no SM, tá? Eu também posso fazer gestão da temporalidade dos documentos, tá? A temporalidade, ela é justamente aquela regra de descarte do documento. Então, uma vez que você parametriza a temporalidade, você está definindo o tempo de guarda, tá? E o que vai acontecer depois, se esse documento vai ficar em guarda permanente, ou se ele vai ser eliminado, tá? Então, aqui eu tenho uma classificação dentro do meu plano, e aqui eu defini na fase corrente, ele vai ficar em quanto vigora, depois ele vai ficar seis anos na fase intermediária, e depois ele vai para a guarda permanente, tá? Então, uma vez configurado isso aqui, o sistema, ele já entende todas essas regras, e ele vai fazer o tratamento dessa documentação. Então, quando o prazo desse documento for vencendo, ele vai mudando de fase, e ao final disso, ele vai encaminhar o documento para a área responsável, ou para ela fazer o descarte, ele vai gerar o guia fora, vai gerar todos os protocolos relacionados ao descarte da documentação e os relatórios que são necessários, e depois você pode ter a visibilidade de tudo isso. O que foi descartado, o que não foi, o que está em guarda permanente, qual que é a posição física dessa informação. Bom, e o último item que eu gostaria de mostrar para vocês, e lógico que eu não estou fazendo uma apresentação completa do sistema, porque é muita coisa, eu estou mostrando só algumas partes. Eu gostaria de mostrar também a parte de estatísticas, que a gente utiliza o BI, o nosso BI pode ser utilizado dentro da plataforma CloudDoc, como a gente vai ver aqui, mas ele também pode ser utilizado externo, sozinho, de forma independente, tá? Depende da tua necessidade. Então, de repente, você não quer contratar a plataforma CloudDoc, com o que a gente já tem de solução, mas você quer contratar só o BI, então você também pode fazer isso. E o BI, ele não registra, ele não te dá estatísticas só do conteúdo que está dentro do CloudDoc. Você pode ter nessa janela aqui, a visibilidade de tudo que você tem necessidade de gerar gráficos, estatísticas e relatórios, mesmo que esteja lá no seu RP, no seu CRM, qualquer outro sistema que você tenha, tá? Você pode trazer essa informação e centralizar aqui dentro do BI do CloudDoc. Além, lógico, daquilo que você já tem dentro da nossa plataforma, tá? Então, esse aqui, eu criei dois exemplos de portal, o portal 1 e o portal 2. É lógico que isso daqui é algo personalizado, então vai ser criado de acordo com os processos, ou com a visibilidade que você quer ter, tá? Então, aqui dentro, você monta as suas análises, a gente tem mais de 60 objetos para você fazer a montagem dessas análises, de acordo com a sua necessidade. Então, você pode ter um portal para cada área, um portal para cada processo, ou um portal unificado, de acordo com o que você achar mais interessante, tá? Então, aqui dentro, depois que você escolhe as análises, o sistema vai mostrar para os usuários autorizados de acordo com o que foi construído aqui, tá? Então, isso é algo que tem que ser pensado no momento que se está fazendo a implantação, né? Ou a qualquer momento, você quer amanhã surgir uma nova necessidade, você quer ter um novo portal, quer mudar o objeto que você utiliza para visualizar as estatísticas, não tem problema nenhum. O BI também é muito simples, tá? De você utilizar, é muito diferente do que a gente tem no mercado, porque é uma ferramenta que é 100% nuvem, é uma ferramenta mais leve, tá? E ela já tem mais de 60 objetos praticamente prontos, né? Prontos, na verdade, só para você parametrizar, para você definir as regras para o seu negócio, tá? Então, não precisa também você ter um grande conhecimento para poder você montar o banco do seu BI ou para você montar os seus painéis. No geral, os próprios gestores, eles montam os painéis deles com uma facilidade muito grande, tá? De uma forma bem tranquila também. Bom, a gente já está no prazo, está no horário, eu gostaria de agradecer muito, tá? E eu sei que agora deve abrir para perguntas, então, eu vou estar aqui à disposição para responder todas as perguntas, ok? Ok. Ok, Vânia, é verdade. Agora a gente vai passar para as perguntas, e a gente tem três perguntinhas aqui no chat. A primeira é da Paula Alvim, ela diz o seguinte, essa plataforma é integrada com o GED? Deixa eu ver se ela está me vendo aqui. Não, né? Não, está vendo sim, está tudo ok, pode falar. Está vendo? Ok, só um minuto. Olá, Paula, tudo bem? Essa plataforma, ela já tem dentro dela, tá? As funcionalidades do GED. Então, quando a gente fala lá do ICM, você tem as funções lá para fazer a captura dos documentos, para fazer upload, para consultar, tá? Para fazer tanto a gestão física, como a temporalidade, tá? Então, todos esses recursos, na verdade, eles são recursos de sistemas GEDs. Só que nós juntamos a nossa plataforma, por quê? A gente identificou que o mercado hoje, ele tem a necessidade de ter o GED, mas aí também tem a necessidade de ter o BPM, né? E hoje, o sistema, geralmente, quando você oferece um ICM, você tem lá a função de GED, e você também tem a função de workflow. Mas você não tem a função de workflow com anotação BPMN, né? Que é o que está se usando hoje muito, tá? Então, a gente viu que tem muito cliente que, ele usa o GED, mas ele precisa do BPM. Então, ele tem que ter as duas ferramentas, tá? Então, o que a gente fez? A gente juntou as duas coisas na nossa plataforma unificada do CloudDoc. Perfeito, é isso mesmo. Agora, a gente, eu acho que, se você entendeu, não tem qualquer coisa, a Paula manda, complementa a informação que ela quiser, e a Wendel vai ficar aqui à disposição para responder, viu, Paula? A outra pergunta é uma pergunta dupla, do Sérgio Simão. Ele diz, primeiro, só tem a Amazon? A Amazon é pública, não teria HP, IBM ou Tivit? Na realidade, nós optamos por utilizar a Amazon por conta dos recursos que tem mais inovadores, tá? O nosso sistema, ele também pode ser utilizado com os dados do cliente e o armazenamento do cliente apontando para o local que ele desejar, tá? Ou seja, ele pode usar a nossa aplicação que está na Amazon, mas o storage dele pode estar na própria Amazon, mas é um storage particular dele, que ele contratou, o banco da mesma maneira, ou o storage dele pode estar na Tivit, pode estar em outro lugar também, tá? E ele continua usando a nossa aplicação. Isso significa que ele tem o controle dos dados dele, do conteúdo dele, porque está com ele, tá? Só se conecta com a nossa aplicação. É lógico, se você estiver na Amazon, você tem muito mais performance, você tem mais recursos também, e o custo da Amazon, pelo menos até onde eu conheço, é um custo muito interessante, tá? Até um dos motivos também da gente ter, além de vários outros, né, um dos motivos também é a questão de custo. Por exemplo, o storage lá é super barato, tá? E vale muito a pena por toda a infraestrutura que você tem por trás do serviço que está sendo oferecido. Muito bom. E o Sérgio também, como eu disse, que era uma pergunta dupla, ele fez em duas partes, tá? E tem uma outra dúvida. Ele quer saber em que linguagem vocês desenvolveram a solução e como ficam as alterações? Vocês fazem essas alterações na plataforma e qual é o custo delas, dessas alterações? A linguagem que nós desenvolvemos é PHP, tá? E JavaScript. Então, a gente trabalha com as duas linguagens, tá? Trabalhamos com o banco MySQL, tá? E a questão de atualização da ferramenta, por ser uma solução em nuvem, tá? É tudo responsabilidade da DocSystem. Então, a DocSystem está constantemente atualizando, melhorando, né, evoluindo a aplicação e isso já fica disponível para todos os usuários por ser utilizada em nuvem, tá? A questão de alguma customização específica, aí a gente vai avaliar, né, essa customização e aí cada necessidade pode ter um custo diferente, mas no geral a DocSystem, ela tem um custo bastante acessível, tá? Nosso custo hora para customização é bem interessante. Agora, uma coisa que vale a gente, realmente a gente vai avaliar é a viabilidade dessa customização, né? Porque uma vez que ele tem uma solução de nuvem, o que eu fizer para ele vai ficar disponível para todo mundo. Então, a avaliação vai ser feita de uma forma se isso é algo que vai gastar, se vai ser viável. Pode ter uma coisa ou outra que vai ser muito específica, mas desde que seja possível a gente fazer, sem gerar um impacto negativo depois para a questão de atualização. Chegaram mais duas perguntas, tá, Vânia? Então, vamos lá. Sobre o modelo de negócios, quem pergunta é a Beck Novaes. Como se cobra uma ferramenta dessas? E onde você sente no mercado, como você sente que o mercado tem crescido a demanda por esse tipo de solução? Ela quer saber onde que vocês percebem o crescimento de demanda para esse tipo de solução. Ok. Bom, primeiro, como que se cobra, tá? A Doc System, ela procura criar uma política comercial fácil, né? Sem muita complicação. Então, como você está usando o sistema em nuvem, nós temos os pacotes que contemplam, por exemplo, ah, você precisa usar o ECM, o BPM e o BI. Então, você tem um valor, X, para você usar ECM, BPM e BI para 100 usuários, por exemplo. Então, quanto mais usuários você tem, mais barato fica o valor do usuário. Agora, se você vai usar a ferramenta inteira, né? Ah, então, a ferramenta inteira tem um valor ainda mais baixo por ferramenta, porque à medida que você aumenta o seu uso, né? O que você está consumindo, o custo cai. Tá? Então, o nosso valor, ele é muito baseado no usuário, tá? A licença, o volume de licença que você tem. Mas a questão de preço, a gente está muito competitivo no mercado. Porque, como eu falei no início, nós desenvolvemos o sistema para que todo mundo possa ter, tá? E a gente também tem uma política de não perder negócio, tá? Então, por exemplo, o cliente, ele tem mais de 25 usuários e quando a gente fala de processo, a gente sabe que isso é algo que começa lá na empresa, mas todo mundo depois quer, né? Todas as áreas, se expande para todas as áreas. Então, uma pessoa, às vezes, começa com 10 usuários, daqui a pouco ele precisa de 50, tá? Então, nesse caso, o custo, ele vai reduzindo a partir do momento que a empresa vai aumentando o seu volume de usuários, tá? Aí, teve a segunda pergunta, desculpa, eu esqueci. Mesmo, acho que com isso você respondeu para ela. Tem mais uma pergunta? Não, acho que ela perguntou sobre como a gente visualiza a demanda do mercado. É, como você pode fazer. Eu acho que, assim, você pode responder agora. Tem mais uma perguntinha. E a gente já está chegando mais no chat. Então, eu vou falar rapidinho. Hoje, a gente tem percebido uma demanda muito grande, tá? Para a nossa ferramenta. Tanto é que a gente começou a pensar nesse projeto já há algum tempo atrás, tá? E a gente começou a desenvolver a suíte Cloud Doc justamente para atender essa demanda, né? A gente, graças a Deus, conseguiu enxergar um pouquinho antes dessa demanda surgir. Mas, nesse momento de crise, né? Por qual a gente tem passado, cada vez mais as empresas estão buscando reduzir os seus custos. E a maneira das empresas reduzirem os seus custos é efetivamente melhorar as ferramentas que ela tem para controlar, né? Para poder fazer mais com menos, né? Então, o nosso sistema, ele vem bem a calhar nessa, no apendimento dessa necessidade. Então, hoje, existe uma demanda muito alta, tá? As empresas estão buscando esse tipo de ferramenta desesperadamente. Eu posso afirmar isso, tá? Por essa questão de ter uma urgência, de ter mais controle, de ter redução de custos, de ter visibilidade. Então, isso é algo sem volta, tá? E agora tem o Anderson Sanches, que é a nossa última pergunta, tá? Como funciona a autoria e permissão da ferramenta? Não entendi muito bem, mas, se for, por exemplo, para fazer o... Como funciona a autoria e a permissão da ferramenta? Autoria? É, eu acho que não ficou muito claro o que ele quis dizer com a autoria, mas eu acho que ele quer saber sobre a licença, quantos usuários, como é que você vende uma licença, quantos usuários pode utilizar. Eu acho que é isso. Anderson, se tiver, se não foi isso que você perguntou, manda para a gente aqui no chat a sua pergunta, porque, mesmo após a transmissão, a Lecivânia vai responder as perguntinhas que estiveram aqui no chat, feitas aqui no chat, né, Lecivânia? Sim, com certeza, tá? Bom, a questão de licenciamento, tá? Nós temos a licença por usuário, tá? Então, você, por exemplo, você tem uma demanda de trabalhar com 50 pessoas dentro da sua empresa que vão fazer processos, que vão usar o recurso dentro da ferramenta. Se você for usar só o recurso documental, por exemplo, se você for só colocar documento, digitalizar, fazer upload, consultar, existem pacotes ilimitados, tá? De usuários ilimitados para você fazer isso a um custo bem reduzido, tá? Ou seja, a gente não cobra praticamente por esse usuário. O usuário que a gente cobra é o usuário que vai fazer processo, se a gente estiver falando dessas três ferramentas que nós estamos apresentando, tá? Então, o usuário que vai ter um custo efetivo para a empresa vai ser aquele que vai interagir no processo. Tá certo. Então, Lissivania, deixa eu... Eu vou agradecendo aqui. Tem mais perguntinhas no chat. Então, após a transmissão, a Lissivania vai responder a todos vocês, tá bom, gente? Eu não se preocupe. Quem tiver mais dúvida, vai mandando perguntinha que a Lissivania vai ter o maior prazer de responder sobre as dúvidas de vocês sobre os produtos da Doc System, ok? Eu queria, então, agradecer a presença da Lissivania hoje, já o pessoal que está acompanhando com a gente nessa sexta-feira. Lembrando aí, pessoal, olha, dia 1º de dezembro nós vamos estar realizando o ECM Meeting Jurídico. Quem quiser saber mais sobre esse encontro, pode entrar no site www.ecmmeeting.com.br barra 2016, ou ligar aqui para a gente no 011-3392-4111. Mais uma vez, Vânia, obrigada pela sua apresentação, pela demonstração do seu portfólio. E agradeço também aos espectadores. Eu é que agradeço a todos, tá? Inclusive o pessoal que fizeram perguntas. Com certeza, assim que receber as perguntas, eu vou estar respondendo. E também estarei à disposição aí, né, para falar e responder aquilo que for necessário, tá? Gostaria só de deixar o nosso site para o pessoal que quiserem saber mais sobre essa plataforma, tá? Então, acesse lá clouddoc.io, tá? É clouddoc, né, pode se inscrever assim mesmo, a gente fala clouddoc, mas escreve clouddoc.io. Ok? Muito obrigada pela audiência de vocês, espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma, tá bom? Com certeza, Vânia. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima sexta-feira, com mais um Information Show na web. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.